Basta andar em qualquer rua do centro de Manaus para encontrar óculos, bonés, brinquedos, acessórios eletrônicos. A maioria é importado, mas quase nenhum deles é original. Os itens esportivos são os mais comuns. O Brasil deixou de arrecadar quase 2 bilhões de reais só no ano passado, com produtos de times falsificados. O valor faz falta nos cofres públicos, em especial para setores que tiveram corte em verbas federais, como ciência e tecnologia, que teve redução de 87% no orçamento quando comparado a 2020. Até este mês de maio, a Receita Federal já apreendeu mais de 412 mil reais em produtos piratas aqui em Manaus. Grande parte deles veio do sudoeste asiático. O problema é que são poucos fiscais para o segundo maior aeroporto de cargas domésticas do país. E o último concurso público do órgão foi em 2014. Nós perdemos mais de 40% da nossa força de trabalho. O nosso orçamento foi cortado em mais da metade em 2022. Então, dificilmente a gente vai ter condições de extinguir esse tipo de ilícito. A perda de arrecadação não é o único prejuízo dos produtos piratas. Como eles não passam por órgãos de controle, a exemplo do Inmetro, responsável por testar a qualidade, representam riscos à saúde. O que dizer de brinquedos que contêm metais pesados na composição das suas tintas, peças que se soltam? O que dizer de óculos que podem causar danos sérios à visão? Então, eu acredito que falte, sim, à população brasileira uma conscientização acerca das mazelas que a pirataria causa ao nosso país. O comércio ilegal também existe nas redes sociais. Os perfis que vendem réplicas de camisas de time, por exemplo, podem ser criados sem qualquer tipo de documentação que comprove a autenticidade dos produtos. Já as empresas que comercializam os itens originais investem em fiscalização, monitoramento e assessoria jurídica para evitar as fraudes. Todo o custo dessas medidas é embutido no preço final dos produtos. O consumidor tem que gastar mais para comprar o original. Só que, no fim das contas, toda a população acaba sendo prejudicada. São eventos esportivos que deixam de ser apoiados, são atletas que deixam de ser apoiados. Enfim, tudo isso acaba minando a capacidade do Brasil de se desenvolver, de prosperar e, portanto, de gerar mais empregos e de mais qualidade e de melhor remuneração. Uma das causas que sustentam a pirataria é o baixo poder de compra dos brasileiros. Nos últimos cinco anos, a nossa moeda, o real, perdeu 31% de valor no mercado. Além disso, de 2018 aos últimos 12 meses, até março deste ano, o IPCA, que é o índice que mede a inflação, saltou de 3,75% para 11,30%. E, de acordo com os economistas, a expectativa é de que, até o final deste ano, o indicador acumule alta de 3,20%. É um fenômeno que ocorre, mas o ajuste do trabalhador para acompanhar a inflação e manter o seu poder de compra é que também deve ser olhado e deve ser priorizado. Cerca de 30 milhões de brasileiros ganham até um salário mínimo, de R$ 1.212. Alimentação e contas, como o de água e energia elétrica, ocupam o topo do ranking de gastos das famílias. Não sobra tempo ou dinheiro para pensar nos prejuízos causados pelo comércio ilegal. Só dá mesmo para ir comendo e ir comprando alguma coisinha e se tiver administração, se não tiver... Entendeu? Não é, não é. As contas, né? Tem que ser paga e comer também, principalmente. A gente não vive sem comer. Sobra dinheiro para as outras coisas? Não. Está difícil. Então, vamos lá.